É o pai, agora só fala no bebê, bebê para aqui, bebê para ali, tu mesmo a ver quando a criança nascer. Olha que não sei, com os cortes e as greves dos médicos, não sei onde vai parir a senhora. Isto realmente vai de mal a piora, vacas que voam, não dá para entender quem está à frente disto. Tudo bem? És sempre tão atenta, avô. Ah, isso é verdade. Então, o que é que se passa? É o pai, agora só fala no bebê, bebê para aqui, bebê para ali, tu mesmo a ver quando a criança nascer. Olha que não sei, com os cortes e as greves dos médicos, não sei onde vai parir a senhora. Olha para isto, greve na maternidade ao freio da costa, só grávidas do Inem serão atendidas. Por falar em médicos, tu não tinhas uma consulta hoje? Tinha. Tinha, tinha, mas tu não ias comigo? Ia, era a que horas? Às 17, que horas chama? Avô, esse aparelho onde jogas póquer também tem horas. Ah, estamos atrasadíssimos. Vá, vamos. Vamos, vamos lá, vamos é ver se o médico também não está em greve. Olhem nisto para o bebê. Então, é que foi toda a gente. Pai, já ninguém te pode ouvir falar de no bebê. Olha, vinha um médico com o avô. Vamos ter que apanhar um táxi à greve de metros. Desculpa, tirei-te 10 horas. Olhem, vamos lá ver se o hospital também não está em greve. Tchau. Táxi, ainda por cima vão à concorrência. Que lata. Sempre a falar no bebê. Eu não estou sempre a falar no bebê. Eu estou sempre a falar no bebê. Eu estou sempre a falar no bebê. Bebe! Bebe! Eu estou tentando me salvar, bebê! Vamos, bebê! Eu estou tentando me salvar! Ah! Tchau, tchau Tchau, tchau